Querido, essa palavra é pra você que se encontra cansado e frustrado com as coisas da vida, com os afazeres da vida. O apóstolo Pedro também, houve um momento que ele estava dessa forma, quando a Bíblia diz que ele tentou pescar a noite toda e não conseguiu nada. A Bíblia diz então, querido, que ao amanhecer do dia, Jesus apareceu sobre a vida dele, pregando o evangelho pra algum grupo de pessoa que estava ali, até que Jesus Cristo, ele pegou o barco de Pedro e pediu pra Pedro usar aquele barco pra que ele pudesse pregar o evangelho. Ao fim da mensagem, Jesus falou pra Pedro, olha Pedro, vão pescar. Só que Pedro estava frustrado, cansado. Só que segundo a palavra de Jesus, Pedro foi lá e foi pra alto mar novamente. E Jesus, ele fala assim, lança tua rede do lado direito. E ele lançou. E um milagre aconteceu naquele lugar, querido, a pesca maravilhosa. Pedro conseguiu vários peixes, de maneira que o barco e a pique estavam pra afundar de tanto peixe que ele conseguiu. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Embora eu possa estar cansado, embora eu possa estar frustrado, eu tenho que tentar mais uma vez. Eu tenho que tentar, querido, agora em nome de Jesus Cristo. Segundo a palavra de Jesus, você vai tentar e você vai conseguir para a honra e para a glória do nome do Senhor. Eu não sei o que te frustrou, eu não sei o que te cansou, mas eu sei, querido, o Deus que eu sirvo. E é ele que está dizendo pra você, tenta só mais uma vez. Tenta mais uma vez. Porque as coisas vão começar a acontecer sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Se você crê nessa palavra, em nome de Jesus Cristo, dê o seu like neste vídeo. Deixe seu nome aqui embaixo, eu quero orar por você. E compartilhe essa mensagem com quem precisa, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço. E compartilhe essa mensagem com quem precisa, em nome de Jesus Cristo, dê o seu like neste vídeo.